Eu não voltei Não tava afim de rematch não, mas vamo aí Bora pra Tiff, eu e tu que eu Quem caiu? Quem caiu? Será que eu de novo? Agora foi eu afim Tá de shield ou está ali? Tô Vem aqui pra proteger o potife Ah não, shield não Vão ficar no cantinho aqui nós dois Cuidado, vem cá, vem cá Ficou ali na parede, ficou ali na parede Não peguei ninguém ainda Delis, delis, peguei alguém aqui Pera aí Fica ligeiro Opa, tá vindo lá do fundo, tá na madoka, relaxa Fala em qual que ele vai pôr Serinho, ficou olhando a portinha aí Tá vindo, tá vindo, tá vindo aqui, tá vindo aqui, tá vindo aqui Aqui, aqui, vai, vai Boa Pegou um e perdeu, beleza, calma De onde? Puta, tá vindo um outro aqui, do outro lado Puta, tô sem sensor por causa do Thatcher Plantou aí, Delis Na mema, na mema, na mema, na mema Hum, na mema Não, meu sinal, meu sinal, meu sinal, vai na outra, vai na outra, vai na outra Vai na outra, vai na outra Pegou, cê pegou uma bagulha ou não? Não Delis, aqui, aqui, aqui Não, não, é rapel, esse é rapel Foda-se, esse é rapel, não vai contar não Aqui, ó, tem um aqui, tem um aqui Não, ele foi embora, ele foi embora, foi embora Ele tá aqui, ele tá aqui, ó A cena de você Aqui, aqui, aqui 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 Ah, Blackbird, Blackbird, mano Blackbird Aqui, aqui, aqui Chega, rapelha, chega, é Blackbird Morreu, 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 morreu Ah, o Thermite? Não, é Blackbird Não, é Blackbird Ai, fodeu Mas não vai dar tempo Sai, vem, vem, vem Cai pra essa porra Vem, 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 vem O Blackbird estourou o monstro da internação Matei o Thermite agora, só pra ter medo de foder Vai tomar no f... Não, foi boa, deu certíssimo, deu certíssimo Eu nunca atirei e coloquei tanto choque na minha vida Aqui, não, aqui Aqui, ó Porque tinha muitos, mano Eu não consegui identificar, velho Que merda Foi engraçado essa porra Valeu Ah, eu morri por culpa do afinco, mano Caralho, velho É, academia Tem um cara dofa ali Ó, tem um cara descendo, descendo e indo pra academia Aquela escadinha atrás de vocês lá É um sled Tá até academia Tem um na porta da garagem e um na escada Ué? Eu tô na academia Na escada tá caído Não, não, não Na escada ali de fora Essa escada aí, ó Um tá lá fora e um tá nessa escada aí, Pati Tô vendo Tá na cara não, mano Ah, que mentira, velho Vai tomar no cu Tá, sério, gente Não perde saúde, não Tá, tá, ó 4x2 Tá descendo escada, escada, cachorro Pô, estéreo Que pixel Vai tomar no teu fundo Vai tirar a cara, tirar a cara O último tá fora, o último tá fora Eu vou tá aqui, não tá Tá lá na frente da garagem Ó, tá na frente da garagem Na frente da garagem Na direita, não dá cara Sério Eu não posso dar cara Nossa Boa time Ui Ui, só no pintinho Um peru, caralho Deu tiro e fez Eu tô de termite Eu não aguento mais essa porra Eu também não Puta, ele fica cantando bem na minha cabeça eternamente Vou cantar essa merda de novo Ô, mata sua, cachorra Que nossa, gente Se eu fosse ficar esse rank ali assim só na casa, eu jogaria várias, mano Ah, mas aí uma hora Aí daqui da casa a gente pulou pro miate Certeza Sempre assim Casa e aviãozinho, nossa, eu jogaria várias Nossa, já pensou Nossa, já pensou? Ô, faz muito tempo que eu não jogo dash 2, mano Caralho, faz muito tempo A gente jogou hoje Sério? Não, eu não joguei dash não 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 Não, eu em sério Depois saiu, caiu uma dash É em cima, é em cima Maravilha Sweet É, dash sempre foi difícil Eu nunca joguei bem lá, mano Nunca, nunca, nunca Ô, mano, tô louco pelo mapinha da favela, sabia? Tô hypadíssimo Várias bandeirinhas do Brasil, show Vibre Vibro Ah, põe 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 de lado Depois vai ter overwork sim, querido Tá emocionado não Já tão emocionadíssimos Atrás de mim Emocionado Vai esperar o Krakud entrar aí É verdade, né Daqui a pouco a senhora entra Vai esperar o Andri, Andri Kandala Ray Na minha cara Preciso de cobertura Pra quem pegar Olha, essa é a janela que fez Pega alguém, pega os colegas O cara rushou e pegou na sequinha Nossa, o pulso tá rushando todo mundo É Boa O O Pokémon Go sai hoje, queridos Ah Mano, você não falou que tinha matado ele, Drizzy? Ah, foi a Valkyrie Porra, eu não roubei ainda, mano Eu tenho um tiro na uma caída O que que tem lá agora de shot? Eu vi ninguém, né? A Valkyrie, a Valkyrie Qual que morreu já? Ô Drizzy, eu tô com o drone Eu consigo ver o cara Atrás do armário ali O Hulk O Hulk tá atrás do armário da suíte É, spot de sempre, né? Vou fazer o que, Drizzy? Vou chorar, Einstein O que que tu acha? Tá boa Ô Drizzy, eu acho, velho Que tem um dentro da Daquele armarinho da suíte, sabe? Eu não tenho certeza, velho Alguém subiu na escada, Drizzy Ativando o drone Tem quantos, velho? Três? Hum, tem alguém no quarto da construção No quarto da construção tem, estarinho Tem o meu drone lá de dentro Em teoria, a gente consegue destruir Então matar os três, mano Um quarto da construção Um atrás do closet E um naquele Um atrás do armário E um dentro do closet? Eu acho que sim Eu não tenho certeza, mas eu acho que sim Vou meter um SWAT aqui no quarto Mete aí Carga de demolição pronta Ah, não tem direito Ah, ele tava do meu lado Ah, peguei Ah, peguei Calma Ó, tem um ainda atrás do armário Um atrás do armário da suíte ainda E eu tenho muito Ah, tem outro no quarto da construção, mano Tá brincando, velho É dois Ele tá bem nesse cantinho aí, Estarinho Estarinho, é Quarto de construção E... E atrás do armário da suíte Abra a escada da principal E ruxa lá, Estarinho Aí você só tem que pegar o peixe de longe É, vai pelo banheiro, Estarinho É, vai pelo banheiro, Estarinho Só a ruxa É, só a ruxa ali Pega o atalho do guarda-roupa E fica esperando o Benji lá dentro Ah, Estarinho Esquece o Benji Entra lá e depois você fica só esperando ele entrar, mano Boa, agora entra e espera Agora a gente vai ter que entrar Vai atalho do guarda-roupa Vai atalho do guarda-roupa Calma, mano Calma, aqui é o Estarion Line, filho É, porra Sim, eu calmo, né, filho É... É... É o Estarion Line O Estarion Line O Estarion Line Ia tá lá na escada ainda Esperando o Benji, porra Não, o cara falou Nas fós costas Eu escutei Não, mano A gente tava dando a calma aqui, querido Não, o Driz, mano O Driz é rei, o Driz é rei Fala obrigado Fala obrigado, Driz De nada, sério Se eu não precisar, é só pedido A gente, o que vai acontecer amanhã lá? Domingo, na MaxFight? Eu vendado e tu como? E eu como? Só manda na calma Só falando vai lá, mano Espero o Benji, porra Drizze, bane os mapas que tu não gosta Custa, não tem como, mano Não adianta A gente tem todos os mapas que a gente não gosta de banir do jogo Iyacht, todo mundo tem banir Aposto que ninguém que joga o Rainbow tem o Iyacht fora do ban Mas eu suponho ainda continua caindo Porra Que custa né, mano Deixar a gente decidir o mapa que a gente quer jogar nessa porra Agora que eu percebi que a minha arma tem a skin do Team Vaylor do Pokémon Caralho Caralho, que foda Por isso que você não mata ninguém com essa porra Ah, toma no cu Matando horrores aqui 10 segundos restantes Só mais 5 segundos Caralho 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 O ponto até agora é uma coisa que não faz muito sentido, né mano Nesse jogo, além de rankear aqui na partida Porque tipo, todo mundo aqui ganhou 100 pontos Porque a gente escondeu o objetivo Muito foda-se Caralho Caralho É, 100 pontos não é porra nenhuma também Não, é uma kill Mas é engraçado Porque tipo, todo mundo ganhou Então não muda nada Já que é pra rankear só a gente Tá ligado 10 mais XP Sei lá Caralho 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 Ah, me pegou. Não, lá embaixo, não. Errei minha C4. Na cozinha embaixo, não. Na academia, na academia, hein, mano. Tá derrapando a final do switch aqui, ó. Blitão subindo, blitão subindo as escadas. Tá derrapando a final do switch aqui, ó. Mas tem blitz, cara. Vai entrar. Ele vai entrar, ele vai entrar pra me finalizar. Mas cê é dock, mano. Calma, eu vou me pular daqui antes de manter a fã. Tem construção. Ah, eu tomei nas costas da garagem. Rodrigo, olha aí que eu tô olhando construção aqui. O blitz me emocionou, mano. Tem um construção e tem um blitz no andar de cima. Blitz, blitz, blitz ali, blitz ali, ó. Passou, passou. É o montanha. É, montanha. Nossa, eu tô errando todos os nomes. Dracararão, blitz, dracarão, blitz. É montanha. Montanha já foi. Ah, não, boa. Malucou. Ele me matou, tamo na garagem. Tomei munição. Hum? Vão. 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 Tá dronando aí Dronou, dronou aí Banheiro, dronou banheiro Nossa, tem a janela do banheiro Tava aberta, eu nem vi, mano Ó, tem um lá na sala de tarde Sala de tarde, sala de tarde tem um E entrou no quarto das crianças Tá aí na escadinha, na escada, na escada E no meio, corredor do meio Ah, estão juntos aí, ó Tem um do lado, vai, vai, vai Tem dois aí Tem dois, hein Termite chegou, termite entrou no banheiro Termite entrou no banheiro Nossa, tem a mesma ainda? Tem a mesma? Foi linda Caralho, mano O Blackbeard tomou um pente inteiro Só de bocão ali, velho Pegou tudo no parabrase da R1 E não estourou Nossa, foi linda Foi linda demais essa Eu tô de Termite Porque eu não me canso Eu me canso Seres insistindo em garagem Eu tenho a rola longa Ela parece até um ganso Nossa, que bosta A rola que parece um ganso Descreva uma rola Que parece um ganso A escocinha do ganso, né? Curvadinha? Curvadinha pra baixo? O gogó, seu? Só pior que eu tenho gogó aí, isso Oxe As pessoas chamam de glând Caralho As pessoas chamam de glând As pessoas As pessoas que estudam essa aberração O container biológico foi localizado Porra, mas que geral Por que que não mostrou Os caras tão encaradas? Acho que eles não querem fazer O mesmo esquema que a gente, velho Tem um push e um bench Sim, tem um push e um bench Isso que eu vi agora também E tem uma Valkyrie Eles não sabem que a gente é vacinado A gente que criou isso Até o shieldzinho Cuidado, hein? Gump, é nóis, hein? Opa, valeu Valeu, Pati Tamo junto Prepara, aquela Agora Tá sem choque, tá sem choque Ah, queimaram Não, 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 não Não insiste não Nossa, que maluco cagado Caralho Eu vou dar a volta e pegar outra garagem Maluco cagou demais, mano Sério? Nossa, ele cagou demais, velho Não dá um passo pra direito Pra TV Ele acertou, mano Tipo, o único milímetro Que apareceu na minha cabeça Ele acertou o tiro Olha, tá colocando Ele ouviu pra ele ter colocado Ele achou que foi lá, ó Foi, foi, foi Ah, me matou Era isso que eu tava com medo Era isso que eu tava com medo Ele vê Ele ouviu? Ele ouviu Olha que cagado, mano É, ele tava fazendo o mesmo esquema Ah, que merda Ele ouviu ter colocado bem no cantinho da esquerda dele Não tinha como ele ver Tem ponto cego ali, eu não sabia Eu tava com medo de levar o bocão ali Fuck Tá subindo aqui Vai dar estéreo Mano, não sei Agora tem muito lá, mano Tá subindo, tá subindo Tá subindo, tá subindo Boa Deu na sala, na sala Ó, a vó Ó, a vó que tá acertando a escada lá Parada Tô olhando pra cima Na escada Foi bom Os caras defenderam direitinho, mano Nossa, mas aquele Aquele Hulk Doc, sei lá Já é uma cagada do século Do moleque Nem ele vai ter gritado No que ele fez Nossa Só sobrou o quartinho infantil Socorro Só sobrou O quartinho das criança Das criança Quando elas pegam birra Aí ninguém transa Não dá Eu sou péssimo com rima Sério Ô, segundo Aqui fico rima Às vezes me assusta Me assusta Termina, filha da puta Aí, ó Eu também sou ruim com mira Pelo menos Com mira? Com mira Sou ruim com tudo Eu sou ruim com a vida, né Ou a vida foi ruim comigo Não sei dizer Nossa, deu um bocão no carrinho Aonde? Onde tu quer? Por que? E agora faz um submarininho aqui pra nós Eu não tô de 12 não Só mais 10 segundos Eu volto, eu volto Faz um submarininho pra nós aqui, ó Faz uma tesourinha Faz uns buraquinho pra nós Linha caixote Merda, hein Essa gelada quebrada aqui Eu não tava esperando não, querido Ele fez pra jogar câmera Nova gravação? Ok Pode fechar Eita, da onde foi essa aí? Da onde foi essa aí? Delice, rapel Rapel, rapel Rapel no carro das crianças Tem um em cima do negócio também Eu tô com muita vontade de pular aqui, mano Só que eu tenho certeza que vai ter alguém mirado É que eu levo um Oh, o blister tá aqui, o blister tá aqui na suíte Tem um blister na da suíte Tem um blister na da suíte avançado já Para, Patife, para Para onde? Não tô vendo nada Patife, blister na da suíte, Patife Patife, lá no final, cuidado Tá perdendo no CH, Patife Tá meio longe Ah, da janela Se não for um cara pular lá, fudão Ah, morri Tá de costas aqui, ó Pra vocês, sem ruxar Que merda, mano Agora é ganhar Agora é ganhar e terminar Vale na missão Aliados eliminados O blister é foda, velho Nossa, velho Eu já tô naquele estágio do Rambo Que eu não tô precisando mais atenção no que eu tô fazendo É porque já deu Porra, já foi mais de 5 horas de Rambo, mano Tá na hora do Overwatch marotoso Onde eu joguei com o MineWi? Eu tinha acabado de mudar de identidade e não soube que era eu Ai, ai Tô aí, time Tô aí, time Concentra, caralho Vamos ganhar, senão vai ter Prorrogação, porra Porra É, tem que ganhar Então vai com calma, gente Vai, vai Beautiful Beautiful Embaixo eles ganhavam Não Mas podem pegar a Switch Bom trabalho De controle biológico foi localizado Aí é Didi, hein Pode pegar a parte das crianças O blister destruindo O blister destruindo a cara inteira Pra pegar o drone 10 segundos pra inserção Gente, galera, pra você ir na Max 5 Dava comida, mano Ah, batata Leva uma batata É, leva um pacotão de Doritos Mano, ia fazer a madrugada Porra Ia voltar pro hotel e eu sair em o que? Só no Doritos Só no Doritão Uma possada no saco e uma mão no pacote de Doritos Ah, é E aquela possada no saco e deixa o saco vermelho Então a mão vai tá tudo sujo Estela, estela 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 sometimes E noja-me Nossa Eita porra Bugou meu drone Olha onde foi parar, mano Caralho Caralho Pô, panetone Aí você me foge demais, moleque Vai conseguir marcar alguém daqui Eu vou marcar alguém daqui ainda? Nossa, toma esse bocão Onde dou o meu bocão Drone ativo Pô, alguém droneu o guarda-se-dense em construção, mano? Eu tô dronando a construção, peraí Acabei de matar um na construção Dá pra entrar a construção, vou entrar Caralho Caralho Esse cara tá me barando muito aqui, mano Down, Drone Down, Drone Matei ele, matei ele Acho que tem um atrás do guarda-roupa que não foi Ó, subiu a escada da academia Tá vindo da academia Vai subir aí Olha cada um uma escada Estela tá olhando a escada do relógio Olha só a escada do... Estou tirando aí, Pati Ela provavelmente vai aí Olha o passo dela Tá indo, tá indo Tem alguém no quarto das crianças? É do time É do nosso Ih, a vagabunda da escada Ih, ela subiu bem na escada do relógio Tá à tua esquerda, Speed Subiu na escada É, Pati, eu tô à direita Tá atrás de você, eu acho Ah, era doc, mano Era doc, mano Dois no banheiro Ah, jogo do gado É, tá na mão do Speed, mano Era pra eu ter morrido Mano, eu deitei o doc lá Mas ele levantou, velho Aê 40 segundos, ele vai... Nossa, vai ser muito milagre esses malucos carregarem agora Ah, esse Dork bugado, mano É um banheiro, um suíte e um... e a Valk aí na escada Se ela não tá aí, mexe de pé Se ela não tá aí, mexe de pé Não vai atrasar, não Equipe aliada, morta em combate Ah, o cara quer bater de frente com um maluco de shot, velho Pior que não dá A Valk aí não dá Até o... Não, nenhum dá Não dá, não dá Dois não dá, não Ai, mano Vai ter ganhado... Mas vamos perder, não, vamos perder, não Vamos jogar junto aí, mano A gente tá indo tudo separado, não tá A gente quer o time do Hayashi do outro lado lá Que a gente ganha Localize o container biológico Eu não tô jogando porra nenhuma nessa Garage Hum, eles vão queimar de novo Meu Senhor Ah, mas agora não é possível que aquele dock vai cagar em mim daquele jeito, né Ô, mas você quer saber E se a gente... Mano, vou ficar eu e o Thatcher lá Dá a volta por cima, mano Estoura o teto da academia Entra um por trás Cercar os caras, velho Não, agora eu pego ele Se aquele dock não cagar em mim de novo eu pego Não tá ligado pra te ver Eu passei tipo num... Numa flechinha da... Da parede assim, da porta Que ele tava Passei numa flechinha mó pequenininha assim Durante tipo meio segundo Em cima, em cima Cuidado Cuidado na janela lá em cima Tem alguém lá Vai a Valky pra jogar a câmera Teter, vamo comigo, hein Agora onde tá a câmera da Valky? Que foda, né? A Valky jogou uma câmera aqui fora Vê se alguém acha aí Joga mais um Pera aí Eu não vou conseguir, não tô conseguindo nada Ô, eu vou... Ô, 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 ô Speed, eu vou começar a plantar Quando eu começar a plantar, joga uma Dá uns dois segundinhos e joga outra, tá? Tá bom Pera aí, pera aí, Pati Eu vou tentar pegar eles Mas segura um pouco, segura um pouco Segura um pouco que o Dez vai tentar pegar eles Coloca na última da esquerda Que se ele for colocar o choque ali, eu mato Posso? Nessa aí mesmo, Pati Vai Bora, vem Eu não consegui matar ele Eu matei, eu matei, eu matei Agora já foi, eu já perdi o negócio Já perdi o negócio Já perdeu os dois? Os dois, os dois Sério? Como que você perdeu os dois, pô? O primeiro, eu e o cara derramo o timing O segundo... Eu já tinha plantado já quando você for Que você não conseguiu matar ele O Pulse tá... Tá na parte direita aqui Ele vai me puxar Tô na cozinha Eu vou... Vou tentar pela academia lá Eu tô sem... Vai dronando, gente Vai por dentro aí você fala Não mais com o Pulse Pelo lugar pra entrar pro drone aí Preparando o drone Hum... Ele... Ele agachou na hora, mano Pra pôr o choque Alguém tem? Richard? Ô Speed, tem uma câmera aí em cima de você Em cima de você aqui, ó No cantinho do mapa aqui, ó Em cima aqui, na descida Peraí Alguém ali, senhor? É, hein? Aqui, ó Vou marcar exatamente Bem no cantinho da porta Bem no cantinho da porta Não, mas tá... Tá aqui, ó Aí, aí, aí Na frente da porta, na frente da porta Pelo amor de Deus, Drizze Na tua frente Patife, no... Ai, ai, ai Ah, é Pulse, mano Aí, ó Ô, senhor Ó, os dois buraquinhos descendo a escada tem Os dois buraquinhos descendo a escada ali Subiu, subiu um, subiu um, subiu um Tá na escada aqui, mira pra cozinha ali Drizze, do seu lado Tá varando aí Drizze, tá varando aí É Pulse, tá na escada Desceu, fugiu Ah, mano, como que eu não matei, velho? Morreu pra ele? Não, só não matou Onde que ele tá? Tá lá embaixo Desceu a escada Ah, levou Porra, time Ó, tá subindo a escada de novo o Pulse Tá Ó Eu acho um cara em cima, hein Subiu, subiu o Pulse Ele foi pra sinuca, tá subindo Cuidado aí, cozinha Saiu na porta, ele que cê saiu Na porta, na porta Matou? Matou? Boa, caralho Ô Drizze Você já era, mano Descendo a escada Tem um buraquinho na esquerda E um buraco na direita E os dois tem cara Ô, Getaki Cuidado Cuidado Ele entrou Ele entrou, mano Vai lá O cara rushou O cara tá pegando O cara tá pegando O brother tá pegando o Stereo Vai lá, tem que dar uma força pra ele Ele vai ganhar Sozinho lá Vamos ganhar Através, através Nossa, o que a gente vai precisar Um dia do Mandol Ganha muito, velho Pega a primária, mano Pega a primária Equipe aliada morta em combate Que ódio, mano Que ódio, mano Ah, lá vem, mano Vamo aí, vai Vamo fazer esquema pra não deixar a Cidade da Puta colocar essa porra Caralho, eu tô jogando muito mal, mano Fica aí, querido Fica aí, querido Pega algumas coisas Descabar Pega o contêiner biológico Paredes fortalecida Iniciando jam Iniciando jam Preparando jam Preparando jam Então espera Você guarda o mute Porque eles queriam jogar Thatcher É, eu vou fazer o seguinte então Vou deixar um Ele espera eles jogarem É três Thatcher, não é? Corta, protegida Não tá ganhando tempo, né, mano Que só vai estar ganhando tempo . Ah, eu tô atraso daqui Ó aqui O meu mute ele não pega ele Tá vindo, tá vindo, tá vindo, tá vindo Tá vindo, tá vindo, tá vindo, tá vindo Tá lá no canto, lá no canto Cara, vai ter que destruir o Thatcher, mano Vai ter que destruir o mute Jogou Thecher Não, quando ele jogar, cê pega Prepara pra pegar um Quando ele jogar, cê pega Blackbeard tá na porta ali Ai, ai, parou o bocão Blackbeard aqui no cantinho, cuidado, Static Ó, Blackbeard passou já Blackbeard passou já Pô, tem que ter dois bocão, né Ele pegou no escudo Ele passou, ele saiu, ele saiu Colocou o mochi do outro lado também, Static Não, aí, sério, vai plantar, ele plantou Não, ele soltou o rapel, soltou o rapel Ele tá de rapel, ele tá de rapel ali olhando pra cozinha, fica ligeiro Tem um blitz aqui atrás, tem um blitz aqui na academia Rapel na cozinha ainda Ah, fodeu Não, relaxa, relaxa Aí, acabou? Acabou Tem mais um, explodiu Explodiu, explodiu Tem C4, Patif? Tenho Não dá cara lá, estoura aqui, estoura aqui Não vai ficar os três presos aqui Ih, mas ali o blitz vai pegar nós, Drizzy Não, estoura ali que a gente caça ele, mano Afasta Ah, eu errei a C4 Mas dá pra pular, né? Dá pra pular Drizzy, cuidado aí Tá aqui, ele tá aqui Onde ele tá, Drizzy? Ah, na saída da academia Opa, levei um, levei um na cagada Ah, me deitaram Ah, mano Porra, quando eu pego no dock assim, não mata Ah, toma no meu cu, velho Que jogo, filha da puta Cuidado aí, Stere Tem um termite aí, velho Mas dá pra você pegar ele Ai, ai Boa, agora deixa a cara Deixa a cara que você tem que termite Tá por aí de acorde Tem alguém na porta? Blitz tá aqui ainda, blitz tá aqui ainda Blitz academia, hein, time Cuidado Boa, Drizzy Mantenha aí, Drizzy Cuidado, Stere Quem que foi? O... Eu baixei na hora O... O Thetcher Thetcher O que é isso, amigo? O que você tá fazendo? Onde tava? O Thetcher e Stere? Lá fora Mirado na janela de cima Mas nas cerquinhas Nas cerquinhas Na direita? É Mas não vai não, Drizzy Ele tá mirado e já colhe Boa, caralho Os inimigos não tem Eles entraram, eles entraram Entraram, entraram Puto, idiota Tentou jogar C4 Mano, Drizzy morreu Tem um cara deitado lá dentro Tá no cantinho aí Puta, é só a Blackbird de novo Não, não é Blackbird de novo Não, não é Blackbird de novo Aí, ó Altermite, Altermite Aí mesmo Atrás do escudo Atrás do escudo Caralho, Drizzy Tô com 11 balas, mano Espera que vai ser bocado Segundário, cuzão Relaxa, relaxa, relaxa Dá a volta Tá agachado no escudo, Drizzy Não é direito? Dá pra eu pegar ele pela direita do escudo? Ele tá aparecendo? Ele tá pôndo e tirando a cara Ele tá pôndo e tirando a cara, Drizzy Ele tá pôndo e tirando a cara pela direita Pior que ele tá muito miado, mano Na direita do escudo Destruiu a câmera Não, não pega de longe não, mano Na direita do escudo Ele tirou a câmera Como é que tá a capa, galera? Porra, aqui eu vou falar um jogador O que eu posso fazer? Se eu sair, ele vai ver Ele não vai ser dele nem fudendo Vamos ver aqui pra sempre Nossa, aí não sei se vai não, hein Ele saiu! Que burro! Puta, que burro! Que burro! É sério? É sério? Meu Deus Meu Deus, meu Deus Mano, é nossa chance Muito obrigado, mano Porque eu não ia ganhar nem fudendo De pessoal Quanto o cara Muito obrigado Por isso aí, querido É nóis Eles ganharam Eles ganharam lá embaixo Eles não podem colocar É... É... Garagem, né? Ou podem? Prorrogação, pode Eles ganharam Eles não podem, não Não, mas acho que eles não colocaram lá embaixo Eles colocaram o Switch, mano Não, eles colocaram lá embaixo Eu queimei os dois termites, caralho Foi lá embaixo Ah, é, pode crer, pode crer É Agora é Switch, mano Eles vão colocar, eles vão colocar a Switch, mano Quem tem que... O que a gente tá dando muita bobeira É que tá indo todo mundo É a mesma janela e morrendo pra geral, mano A parada que é A gente tem que... Vamos tentar invadir pela janela da Switch, mano Eu vou ficar na janela da Switch com o Blackbird Alguém vai lá no quarto das crianças e domina lá Pra ninguém pegar a gente nas costas Tá Aí vai pescando de um em um, mano É Switch, mano Bom trabalho O estéreo fica lá na torre, está aí Se eu entrar na quarta das crianças eu consigo explodir o armarinho lá É, então Entra na quarta das crianças, faz um barulho Eu fico ali no... Bem que o moleque tá ouvindo a live, né, João Vitor, tudo certo É, o moleque é muito bom, né, velho Imagina a cara que esse moleque fez de boom, ó A hora que... A hora que ele pisou fora Ele só deve ter batido a mão na cara Tipo... Aí ele... Não, ele deve ter bugado assim Ué, por que eu perdi? É, por um segundo ele bugou E os caras devem estar todos xingando ele no VoIP Não, mano O que você tá fazendo? Ó, vou para o quarto das crianças, hein Galera, ó Vamos pegar a quarto das crianças e a janela da Switch, entendeu? Não fica espalhando pra não ir morrer um por um Drona antes, mano De fazer qualquer coisa aí Todo lugar que só vai entrar, drona, mano Não vai entrar com drone, não Cuidado aí, mano Ah, cuidado que eles tão rushando Quarta das crianças não tem ninguém Eles rusharam na última, lembra? Tem Quarta das crianças não tem ninguém, certeza? Não, mas tá estourada a parede Não tem ninguém atrás dele No quarto de construção também tá clear Não tem ninguém Tô dentro de quarto das crianças A ver se tem alguém embaixo Achou alguém embaixo? Tem alguém lá embaixo Ou todo mundo lá em cima? Não, eu vi dois em cima Ó, vou explodir a parede do quarto das crianças, hein Olha aí Ó, a volta, a volta tá embaixo Subi nesse caso do relógio, lá embaixo Marquei ela, marquei ela Explodi, explodi, explodi Matei um, matei um Me salva aqui, pode ir? Puta vida, peraí, peraí Eu achei que ele era esse telhadinho ali Mas não tava assim O cara rushar fudeu, mano Levamos dois já Calmou Acabou o que tava embaixo Ô, Drizzy, Drizzy, não, não, Drizzy Vai não, vai não, Drizzy Eu abri a parede que liga o quarto das crianças e a suíte Vai lá na janela do fundo e faz rapel lá Eu tô aqui Meu medo é essa Valky Deixa eu dronar também Ah, tá aqui, tá aqui, tá aqui Onde? Ela estourou cozinha, eu acho Cuidado aí, mano, vai cair aí, caralho Se ele entrar é construção Não tem ninguém em construção Tem ninguém, mas agora que a Valky tá embaixo, hein, mano Tá não, mas eu tô do lado de fora Se quiser entrar em construção, pode entrar Não, só tem a Valky de shot agora, hein, mano Tá aí Onde ele tava? Banheiro Tem um dentro do quarto, atrás do guarda-roupa, eu acho Subi na escada, subi na escada, vou aqui Matei outro guarda-roupa, matei outro guarda-roupa Só tem a Valky, só tem a Valky fora agora, subi na escada Boa time, caralho Uh, que partidão, cuzão Nossa, essa foi linda demais, velho Valeu, é, rapaziada, prazer jogar com vocês Valeu, Speed, foi um prazer, mano Mano, esse moleque deve estar sendo xingado que é só a porra lá, hein, velho Sim, ele mesmo, ele tava ali no chat Eu sou muito burro, eu não acredito que eu fiz isso Valeu, Troia Caralho, não perdemos nenhuma ranking, hein, mano Porra, que dia, hein, que dia, hein, amigos Meu Deus Foi bonito mesmo